Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo para falar sobre um card completo do UFC e todos os favoritos. Eu vou falar sobre o UFC que acontece no próximo sábado, dia 16 de julho, e primeira coisa de tudo no vídeo é o horário. Presta atenção, porque o horário é diferente. Card preliminar começa às 12 horas, horário de Brasília, conhecido como meio-dia. E vocês estão ouvindo provavelmente um papagaio gritando, e eu não vou cortar do vídeo, porque não tô nem aí. O card principal começa às 15 horas, horário de Brasília, às 3 da tarde. Então presta atenção, meio-dia o preliminar, principal às 3 da tarde, porque eu sempre aviso mil vezes, e as pessoas chegam no vídeo de resultado depois, que eu posto de noite, e falam Ah, eu esqueci, eu não assisti, e você vai perder. Tudo bem que o card não tá muito bom também, né? Então, sei lá, se você também não quiser assistir e só ver o vídeo de resultado, e depois descobrir qual luta eu vou te recomendar pra assistir, também pode, né? Então, de qualquer jeito, esse vídeo tá sendo útil. E antes de começar, o mesmo aviso que eu dei nos últimos dois vídeos, mas dessa vez muito rápido. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado da Cyberclass, do Peter, do canal em Nerd, do canal Nerds de Negócios e de vários outros canais. É o Peter aqui, dono do site Cifras e tal. Ele tem uma plataforma muito interessante, eu acompanho ele há muitos anos. Então você que busca não só um curso e pagar uma fortuna pra um curso de produção de conteúdo, pra você viver da internet como eu vivo, como o Peter vive, como um monte de gente vive, Se você quer ter um monte de conteúdo numa plataforma só, pagando quase nada, ou até mesmo só consumindo o conteúdo gratuito que tem lá, você clica aí no link que você vai ver tudo o que tem lá. Eu acho muito interessante. Então, é só isso. Não vou me alongar demais, porque senão vocês vão reclamar. E vamos aqui, começando com a primeira luta. Na categoria Peso Palha, teremos Emily Ducotti, não sei, né? Emily? Na próxima luta, categoria Peso Médio, teremos Dwight Grant contra Dustin Stoutfuss, suponho que é assim o nome dele, né? E o Dwight Grant é favorito com 58% também. Na próxima luta, categoria Meio Pesado, teremos o Daun Jung contra o Dustin Jacob, que é o 15º do ranking, o Dustin, né? E ele é favorito com 54%. Na próxima luta, categoria Peso Pena, teremos o irmão do Gilbert Burns, o Herbert Burns, irmão do Durinho, né? E ele enfrenta o Bilaljo, e o Bilaljo é favorito, com 63%. Na próxima luta, categoria Peso Galo, teremos o Jack Shore, 14º do ranking, enfrentando o Rick Simon, que é o 13º. E, para variar, o favorito é o menos bem ranqueado, é o cara que está mais para trás. O favorito é o Jack Shore, com 61%. E na próxima e última luta do card pré-eliminar, na categoria Peso Médio, teremos o Punaheli Soriano, enfrentando o Dalsha Lungjambula. E o favorito é o Soriano, com 70%. Bastante favoritismo, né? Entrando no card principal, categoria Peso Mosca Feminino, teremos a Misha Tate, ex-campeã, peso galo, para quem se lembra aí. E ela é a décima do ranking atualmente, vai enfrentar a Lauren Murphy, que é a terceira. E a Misha Tate é favorita, mesmo estando muito atrás, ela é favorita com 66%. E até que é bastante favorita, né? Então, você que confia na Lauren Murphy, pode fazer uma graninha aí, né? Nas bolsas de apostas. Lembrando que no meu Instagram, na minha bio, tem o link lá da bolsa de apostas que eu uso. Então, se você quiser usar a mesma que eu, é só ir lá, clicar no link, criar a sua conta e etc. Tem piques agora, né? É rapidinho, é muito melhor do que antes, né? Na próxima luta, categoria Peso Pena, teremos o Charles Jordan, enfrentando o 14º do ranking, Shane Burgos. E o Shane Burgos, que sempre faz luta boa, né? É favorito, com 62%. Na próxima luta, categoria Peso Mosca, masculino dessa vez, teremos ali Matt Channel contra Su Mudaerj. O Matt Channel é o 8º do ranking, o Su Mudaerj é o 12º. E adivinhem, o cara mais atrás do ranking é favorito, o Su Mudaerj é favorito com 71%. Não é só favorito, como é muito favorito, né? E eu acho que o papagaio quer participar do vídeo. Na próxima luta, categoria Meio Médio, teremos o Li Jingliang, 14º do ranking, contra o Muslin Salikov, que não está rankeado por enquanto. E quem vocês acham que é o favorito? É o rankeado ou o não rankeado? Claro que é o não rankeado, né? O Muslin Salikov é favorito com 62%. E eu vim chutando aí qual seria a luta da noite nos últimos eventos, né? Eu acertei, sei lá, as últimas 3, 4, nem sei. E eu acho que essa luta pode ser a luta da noite. Apesar de que tem Brian Ortega e Ayr Rodrigues. Tem a próxima luta que eu já vou falar daqui a pouco, das meninas, que também pode ser. Shane Burgos também geralmente faz luta da noite. Então, está mais difícil, eu acho, acertar a luta da noite. Mas eu fico aqui entre a luta principal e essa do Jingliang e do Salikov. Se for só para escolher uma, eu chutaria ainda que seria Jingliang e Salikov. Se os dois aguentarem trocar porrada realmente, não acabar com o nocaute rápido, né? Aguentar trocar, fazer uma guerra ali, pode ser a luta da noite mesmo. Enfim, ou essa é a luta principal. Categoria peso palha. Próxima luta, Amanda Lemos, 11ª do ranking contra Michelle Waterson, que é a 10ª do ranking. E quem é a favorita? A que está na frente do ranking ou a que está atrás? A que está atrás, prosseguindo a tradução. Amanda Lemos, 11ª do ranking, favorita e não só favorita, né? Extremamente favorita, a maior favorita do card com 75%. A brasileira é muito favorita. E a Michelle Waterson é uma adversária dura, né? Não é qualquer adversária que você fala, pô, 75% porque, né, realmente tal. Michelle Waterson é uma lutadora boa, mas a Amanda Lemos está com muita moral, né? E na próxima e última luta, conhecida como luta principal, na categoria peso pena, teremos o 2º do ranking, Brian Ortega enfrentando Yair Rodrigues, que é o 3º do ranking. Então, 2º contra 3º. E quem é o favorito? Dessa vez, o favorito é o mais bem ranqueado. Brian Ortega é favorito com 61%. Favoritismo razoável. E eu concordo com esse favoritismo, né? Eu, apesar de dar meu palpite pro Yair Rodrigues lá no MMA hoje, pra tentar fazer uns pontos lá no nosso jogo e tal, aqui, que eu não preciso dar o meu palpite com base em algum jogo pra fazer ponto, eu dou realmente o meu palpite de quem eu acho que vence. Eu realmente acho que o Brian Ortega vence a luta. Concordo com as bolsas, acho que 60-40, 61-39, que é o que eles colocaram. Eu acho que é o que faz sentido. Acho o Brian Ortega mais completo. Tem realmente um jiu-jitsu excelente. É muito bom também na trocação. Tem um queixo muito bom, né? Aguenta bastante punição, pelo menos nas últimas performances, né? Não sei se ele perdeu aí esse queixo, que tem cara que vai perdendo o queixo, né? Enfim, eu acho que o Brian Ortega é favorito, mas eu acho que 60-40 tá de bom tamanho, porque o Yair Rodrigues me surpreendeu demais na última performance dele. Então, eu achava ele um cara bom, um pouco acima da média, mas, tipo assim, nada pra ser campeão, nada pra ficar ali no topo, topo mesmo, né? No máximo dentro do top 5, mas não em terceiro, segundo, primeiro. E eu me surpreendi positivamente com as últimas performances. Então, eu acho que ele vai entregar uma luta dura, mas não acho ainda que é suficiente pra ganhar do Ortega. Porém, o Yair Rodrigues é um cara que já surpreendeu a gente, né? Ele perdeu uma luta inteira contra o zumbi coreano, conseguiu um nocaute sensacional. Claro que aquilo ali é algo que acontece uma vez a cada 50 anos, né? É difícil aquilo se repetir. Mas eu não acho que ele é um cara que dá pra ser menosprezado, né? Se o Ortega fez um camp meia boca, por exemplo, ou se o Ortega subestimar, achando que, ah, esse moleque aqui é mais fácil de ganhar e tal, não sei o quê, vai perder. Então, o que eu tô querendo dizer é, é uma luta onde eu vejo o Ortega favorito, eu concordo com as bolsas? Sim. Mas é uma luta que dá pra ir tranquilo no Ortega? Não. Não é uma luta tranquila. Então, se você tá afim aí de arriscar um palpite e tal, fazer uma graninha, eu acho que é um palpite legal o Yair Rodrigues. Não acho que é um absurdo ir de Yair Rodrigues. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Por isso, até que no jogo lá, eu arrisquei, né? Eu acho que o Yair Rodrigues ganhar não é tão difícil assim. Então, lá eu arrisquei pra tentar fazer uns pontos, mas aqui, sendo sempre o mais transparente possível com o meu palpite, né? E aqui eu não preciso fazer ponto, eu acho que o Ortega vence, entendeu? Acho que dá pra entender mais ou menos, né? Senão, vai ter gente que vai falar, é, você deu palpite aqui pra um, palpite lá pro outro, por quê? Então, eu tô deixando claro, eu acho que o Ortega ganha. Só que lá no jogo, que eu tenho que arriscar pra fazer uns pontinhos, e eu acho que o Rodrigues ganhar, né? O Yair não é tão difícil assim, então eu chutei lá o Yair Rodrigues. Beleza? E não tenho torcida. Dessa vez, sinceramente, quem ganhar pra mim, tanto faz. Eu acho que o Yair Rodrigues ganhar é mais legal porque o Ortega já enfrentou o Canovski, né? Enfrentou o Roley, mas aí o Yair Rodrigues também, né? Mas, enfim, eu acho que pelo menos o Yair Rodrigues é um cara diferente pro Volkanovski, né? Então, eu acho que por esse lado seria melhor, mas realmente não tenho torcida por nenhum dos dois. Mas é isso, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e não esquece do horário, meio-dia pra eliminar e três da tarde o principal. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?